Um tapete rato gigante, outro tapete rato gigante, um rato, outro rato. Como é que é, malta? Espero que esteja tudo bem com vocês desse lado. Eu e o 7 Magazine HD oferecemos isto em janeiro e agora que o passatempo já saiu, está na altura de enviar isto aos vencedores, mas antes de enviar isto, eu vou-vos mostrar o que é que nós devemos oferecer e porquê. Porque estamos a falar de um tapete de rato que custa mais ou menos 20€ e que tem quase 1m, tem 90cm, e estamos a falar de ratos que são mesmo low cost, são de 15€ e, portanto, a questão é, vale ou não a pena comprar uma coisa que é super barata? Este é o tapete de rato, 90cm por 40, é quase 1m, e o que é que isto tem de bom e o que é que tem de mal? Porque lá está, é um tapete de rato que para este tamanho é bastante barato. Ele é um tapete de rato, se nós vincarmos aqui percebemos que é para velocidade, não é um tapete para precisão. Portanto, se vocês quiserem ter aqui um rato em alta velocidade, é um tapete destes, ao contrário, por exemplo, de alguns da Razer que eu já mostrei aqui, que são mais para precisão. Ele tem aqui uma parte de trás que é mais ou menos aderente, mas ele desliza um bocado, lá está. Ele não pode ser fantástico neste aspecto porque é super barato, também não tem nenhuma costura à volta, que é uma coisa que eu gosto porque eu gosto de estar a jogar e de sentir que estou quase no fim e muitas vezes essa costura ajuda-me a que o rato não saia. Este não tem isto, mas é um bom tapete para 20€, a sério malta, vocês se calhar até eu consigo arranjar mais barato do que isto. Para este tamanho não é nada mal, não é um tapete de rato brutal, mas vocês tinham que gastar mais dinheiro para isso e aqui Sharkoon. Agora, passamos ao rato e no rato temos o Shark Force 2 e estamos a falar de um rato que tem 4.000 DPI's e, uma vez mais, pá, por 15€, 4.000 DPI's não é mal. Existem outros ratos, eu estive a pesquisar, que também têm mais ou menos este preço, também custam mais ou menos o mesmo, mas nesse aspecto, aquilo que eu vos digo é a Sharkoon está quase sempre acima daquilo que outras marcas oferecem pelo mesmo preço. Porque é a forma da Sharkoon também ganhar clientes. O que é que temos direito por 15€? Primeiro, temos um cabo grande até, mas obviamente que, pá, malta, isto tem que ser minimamente rígido, vocês não fiquem à espera de um daqueles fios que uma pessoa quase nem sente que o rato tem fios de tão maleável que é. Não, não pode. Este rato é minimamente pesado, tem aqui um bom suporte para o polegar, por acaso gostei, tem aqui dois botões laterais que são programáveis e que são salientes. Claro que nós, quando clicamos aqui, percebemos que, é pá, isto não é tipo a melhor coisinha do mundo, mas pá, por 15€, nada mal mesmo. E eu gosto do facto de eles serem salientes. Ele é todo aborrachado, ele é um bocado pesado. Lá está, não pode ser um rato super leve. Eu gostei, por exemplo, destas duas teclas principais. E porquê? Porque, independentemente da pega que nós temos, portanto, da forma como agarramos, quer seja aqui, quer seja aqui à frente, ou quer seja aqui, funciona. O que é bom para diferentes pegas, ou no limite para uma criança que tem ainda os dedos bastante pequenininhos e que no limite vem carregar aqui, ele funciona. Muitas vezes, os ratos da Sharkoon têm assim um aspecto futurista e super agressivo e não sei o quê, pá, aqui com muitas arestas. Este não. Este é um bocadinho mais simples. E, sinceramente, eu gostei mais destes do que outros que até são um bocado mais caros do que a da Sharkoon. Claro, como é óbvio, nós percebemos que todos estes materiais são materiais baratos. Percebemos claramente que este scroll não é um scroll espetacular. Nós, quando andamos aqui, é pá, percebemos que isto não é perfeito. E, obviamente, com os 4000 DPI's que ele tem, pá, sinceramente, 4000 DPI's, para mim, para o dia-a-dia, chega perfeitamente. Mas há malta que mais sensível a nível de jogo, quer uma coisa mais certeira, quer uma coisa muito mais sensível, 4000 pode não chegar. Agora, por 15€ vocês não vão arranjar melhor do que isto. Também não é um rat que tenha, tipo, uma aceleração brutal. Portanto, ele perde-se um bocadinho se vocês acelerarem isto muito depressa. Mas lá está. Tipo, não dá para comparar com outros ratos que eu tenho aqui mostrado. Como, por exemplo, sei lá, o Viper Ultimate, que custava 60 e tal euros. pá, não dá para comparar. Este, o que é que tem uma cena aqui fixe? Tem aqui um botão de DPI's. Portanto, vocês podem mudar as escalas do DPI. E o que é que eu gostei neste aspecto? É que vocês podem definir qual é a cor, qual são os DPI's que têm. Portanto, vocês sempre mudam os DPI's, ele muda a cor. Portanto, em último caso, se vocês estiverem a usar, estiverem a jogar e de repente quiserem saber em que nível de DPI's é que estão, basta olhar para o rato e pela cor vocês percebem. Claro que não é a cena mais óbvia termos de estar a olhar para o rato, mas é melhor do que nada. Aqui por baixo, 4 superfícies antiaderentes. Ele desliza bem. Lá está, não sendo um rato super leve, não pode deslizar tão bem como outros. Uma cena que eu gostei é que na embalagem vêm mais 4 superfícies destas. Portanto, se estas se riscarem, se gastarem, pá, ponham as outras e está feito. E portanto, malta, aquilo que eu vos posso dizer é este tapete para este preço é mesmo muito interessante, o rato lá está. Pá, malta, é super barato e portanto, sendo barato nunca pode ser fantástico, mas para 15€ vocês até ficam bem servidos. Agora, eu vou ter que arrumar isto tudo porque um dos vencedores vai ter que receber isto. Portanto, pelo menos um dos vencedores vai levar com as caixas abertas. E portanto, isto é opção para quem? Para quem não quer gastar mais dinheiro? Malta, como é óbvio, se vocês tiverem 20, 30, 40€ para gastar num rato, comprem outra coisa. Não comprem este. A Sharkoon ou outras marcas têm melhor do que isto. Mas se vocês só quiserem gastar 15€, isto vale a pena. E aquilo que eu vos posso dizer é quando eu arranjei isto para oferecer, eu nem sequer estava a pensar em fazer vídeo, mas depois experimentei e vi epá, por 15€ até vale a pena mostrar que isto pode ser uma compra para quem não quer mesmo gastar mais dinheiro. Como isto vai ser oferecido, obrigado a todos que participaram. Malta, se ainda não subscreveste o canal, subscreve, faz gosto e fique atento porque eu tenho N passatempos neste momento a decorrer durante o mês de Fevereiro nas minhas redes sociais. Estou a oferecer smartphones, jogos Playstation 4, Playstation 5, aos escultadores, tapetes de ratos e mais umas coisas pelo meio. Então, malta, espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até à próxima.